Olá, eu sou o Manoel e sejam bem-vindos para mais um vídeo que faz sempre que eu não faço dele igual para vocês e hoje eu quero testar a minha cachorra com aqueles vídeos de autoajuda que provavelmente vocês já viram na internet e está aparecendo agora na tela para vocês Não, não pode comer não é para comer agora você vai querer, você já está babando, cara meu Deus olha só, eu vou ali e vou, quando voltar eu vou te dar essa goiaba tá? não para de babar a casa toda meu Deus, eu só estou aparecendo de boneco para vocês porque está feia a coisa, olha isso está gigante e agora eu vou chamar a protagonista desse vídeo que ela está lá falando para gravar esse vídeo de autocontrole para ela vou ver o que eu vou dar para ela comer para ver se ela se controla mesmo vou achar uma linda se você nunca nos escreve aqui embaixo deixa o seu like vem ai ai ai, que linda vem cá olha, entrou então a gente vai agora ver o que vai dar para ela comer para ver se ela sabe se controlar ou não se ela é uma boa menina né? ela normalmente não se aguenta com banana eu acho que eu vou dar um pedacinho de banana para ela daí eu aproveito e já como o resto vou pegar uma banana aqui está preto descascar a banana aqui para ver vou comer para dar um pedacinho sobre ela vem cá vem vem ó escuta aqui eu vou deixar a banana aqui e você não come eu vou te dar a banana depois que eu voltar tá bom? você fica sem comer ó, eu vou deixar a banana aqui e você não come não pode comer tá bom? tá bom? tá que o pai já volta não pode comer oi oi ela me passou a perna desgraçada o que eu falei? que era para eu comer? hã? agora tu come botou na boca come eu deixei tu comer olha que cachorro eu fui chocada vem aqui come essa banana agora vem come vem pode comer eu não deixei você comer que feio que cara bom vou terminar esse vídeo assim já muito desanimado porque a minha cachorra ela não tem controle mesmo dela e ainda por cima é fujona e bom se você gostou desse vídeo deixa seu like comenta compartilha se inscreve no canal esse ano eu quero voltar a fazer mais de vlogs e todo domingo às 8 horas da noite tem vídeo novo e muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo